Você sabia que a projeção digital contribui para o meio ambiente? Ela reduz a produção de lixo e gasta menos energia, diminuindo a poluição do planeta. O Ponto Cine de Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira sala popular digital do Brasil. Eles foram também o primeiro cinema da América Latina a receber o certificado de compensação de carbono, uma espécie de selo de consciência ambiental. Como surgiu essa ideia de a gente montar a sala? Foi optando por duas linhas. Primeiro que a gente queria um cinema mais barato, que pudesse chegar nas pessoas mais barato. O digital permite isso, porque a gente não utiliza aqui a película. Então, não utilizando o rolo, a gente não precisa transportar, a gente não tem custo com transporte, não tendo esse custo também, a gente não tem custo com seguro. Então, isso permite baratear bastante lá na ponta. E, por outro lado, a gente queria estar alinhado com o meio ambiente. Então, se eu não utilizo a película, eu contribuo para a diminuição do corte de árvores, diminuição de emissão de detritos químicos nos rios e de dióxido de carbono na atmosfera. Porque na hora que eu vou revelar, eu jogo esses produtos nos rios. Na hora que eu transporto, eu emito esse dióxido na atmosfera. E tem um outro momento também da cadeia, que é muito interessante, a gente nunca toca nele. Que é o seguinte, depois que tem essas fitas todas, o que a gente faz com elas depois que o filme sai de cartaz? Elas têm que ser incineradas. Então, é mais um momento da gente jogar aquela coisa toda na atmosfera. Nós fizemos um curso aqui, um projeto chamado Oficine, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. E que teve um resultado muito bacana. Nós trouxemos professores e estudantes das cidades do interior do Rio de Janeiro para terem aula sobre toda a cadeia cinematográfica. O nosso foco era formar exibidor. Porque, como a gente sabe, todos sabem, a maioria das cidades no Brasil não tem cinema. E o nosso objetivo é que eles retornassem para as suas escolas nessas cidades. Foram 33 cidades, a princípio. E montassem ali seus cineclubes. Colocassem uma telinha, duas caixas de som e a gente abastecesse com conteúdo. E foi aí que surgiu a Rede Limpa de Exibição. A gente queria criar uma rede alternativa, que o cinema chegasse às escolas. Porque a gente acredita que a gente só vai aumentar a plateia para o cinema brasileiro passando pelas escolas. Como que a gente viabiliza isso? Criando um sistema. Hoje nós estamos com cinco pontos, cinco núcleos que são laboratórios. Que é em Rio das Flores, Rio Bonito, Aperibé, Carmo e Belfor Roxo. Então a gente selecionou esses cintos e estamos desenvolvendo esse trabalho com eles. Que está indo muito legal. A gente é inspirado aqui na questão do ponto cine. Nós vamos fazer uma rede de transmissão para eles via satélite e banda larga. Para os filmes chegarem lá. E tudo limpo, num sistema limpo. Nós somos o primeiro cinema 3B do Brasil. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato.